o ministro Alexandre praticou três crimes. O crime de maus tratos na forma qualificada do artigo 136 do Código Penal, o crime de abuso de autoridade por prisão preventiva ilegal do artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, que é a 13.869 de 2019, e o crime de tortura, que é previsto na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. E o crime de tortura, na forma qualificada, porque nós temos o resultado morte, e majorada, porque ele é um agente público. O que me fez, na data de hoje, porque o Código de Processo Assim nos permite, também a Constituição, provocar a Procuradora-Geral da República, em exercício, a senhora Eliseta Ramos, a denunciar o ministro Alexandre de Moraes, a encorrer a uma pena que pode ir de 10 anos e 11 meses de prisão a 31 anos e 11 meses de prisão. Pedido de prisão de Alexandre de Moraes pela morte do patriota é entregue na mão da PGR. A pergunta é, o que vai acontecer agora? Vai ser aceito? Não vai ser aceito? O que pode acontecer? Nós iremos fazer uma análise, nesse momento, sobre isso. O advogado do patriota morto, da família do patriota, o Pavinato, ele explica detalhadamente o porquê ele criou esse caso e todas as leis, todas as regras quebradas, todos os crimes cometidos, tudo detalhadamente. Então, é imperdível, é imperdível, assista até o final para que a gente venha analisar juntos e ver o que realmente pode acontecer com o Alexandre de Moraes. Pessoal, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, venha fazer parte do nosso time. O nosso time é o time que luta pelo bem do Brasil. É o time que luta para que o Brasil vença, para que você vença, para que as coisas boas aconteçam em sua vida. Então, venha, esteja conosco, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos do grupo de WhatsApp e Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível que têm uma dúvida sobre o que está acontecendo, se acha que vai acontecer, se não acha que vai acontecer. Vamos tentar explanar para você tudo isso. Vamos dizer muito, Lero Lero, vamos direto ao assunto do que está acontecendo nesse nosso Brasil, que cada dia no nosso Brasil, você sabe que é como uma semana de notícia. Vamos lá, começando por aqui. Vamos ver se a gente consegue por aqui. Eu estou fazendo hoje, amanhã vou à Brasília, no voo das seis horas, cinco horas da madrugada, porque amanhã vai ter uma audiência pública no Congresso e eu, na qualidade de advogado da viúva do Clésão e das duas filhas dele, vou acompanhá-las, falarei no Congresso Nacional e, na sequência, eu vou apresentar dois pedidos. Primeiro, um pedido à Procuradoria-Geral da República para que denuncie o ministro Alexandre de Moraes pela prática de três crimes. O primeiro é o crime de maus-tratos na modalidade qualificada, que é um crime previsto no Código Penal, artigo 136, parágrafo 2. O segundo crime é o crime de abuso de autoridade da Lei 13.869, artigo 9, incisos 2 e 3. E, por fim, o crime de tortura na qualidade, na modalidade qualificada e também majorada, de acordo com a Lei 9.455, no seu artigo 1º, inciso 2º, parágrafo 1º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, inciso 1º, parágrafo 5º, parágrafo 6º e parágrafo 7º. O que faz com que o ministro possa incorrer a uma pena de reclusão, de prisão, regime fechado, que vai de 10 anos e 11 meses a 31 anos e 11 meses, mais perda definitiva do cargo e impedimento para exercer a magistratura depois de cumprida a pena de privativa de liberdade, de prisão, e o pagamento de multa conforme estipulado na Lei de Abuso de Autoridade. Aqui nós vemos o que o Pavinato está fazendo. Você sabe que, independente se você goste do Pavinato ou não, nós temos que basear em fatos. Ele entende da lei. Ele é um jurista, um advogado, entende muito bem da lei, e ele está botando na opinião dele os crimes que o Alexandre de Moraes cometeu. E se o Alexandre de Moraes for encontrado culpado de tudo isso, ele poderia pegar de 10 até 30 anos de cadeia. Estaria preso e uma vez saindo da cadeia não poderia mais exercer a profissão, digamos assim, de juiz e etc. então é muito sério o que está sendo feito aqui. Essa aqui é a primeira parte. É a parte que ele fala o que ele ia fazer e depois a gente vai mostrar quando já foi feito. Porque a gente vai entender a jogada. Então fica aí com a gente, entenda isso aí. Você acha que o Pavinato sabe o que está fazendo? Vá no comentário e coloca ali a sua opinião sobre o Pavinato. É que eu falei, você pode ter algumas discordâncias na visão política do Pavinato. Mas eu sempre busquei conhecimento no Pavinato quando se fala de questões técnicas, questões juristas, ele entende muito disso. Então vamos lá. Vamos continuar. A peça que requer nessa representação que pede à Procuradora-Geral da República cargo nesse momento ocupado pelo eminente doutor Eliseta de Paiva Ramos interinamente, porque o indicado só vai ser sabatinado no dia 13 ou 14, a esse pedido se soma ao pedido de suspensão do ministro Alexandre de Moraes no STF para que não seja prejudicada a ação penal requerida e necessária. Então aqui a primeira coisa que é feita que o Pavinato está fazendo é que primeiro é um pedido de suspensão. Então se isso fosse aceito, então o Alexandre de Moraes seria retirado do cargo de juiz para que tudo venha a ser feito sem as mãos dele, sem comprometer a legitimidade da causa. Então o primeiro passo seria removê-lo da Suprema Corte. Aí uma vez aceito a queixa crime ele fica sendo julgado então sem poder fazer isso ou aquilo. Então basicamente é isso que ele está fazendo esse seria o processo que ele está explicando para a gente aqui. Vamos continuar ali. Vamos continuar. Vamos lá. E ao mesmo tempo porque uma coisa é o crime comum é o crime propriamente dito que é o crime que está previsto na legislação penal seja no quadro penal seja na legislação especial como aqui no caso a lei de abuso de autoridade a lei de tortura também apresentar uma ação penal popular em razão dos crimes de responsabilidade que decorrem da sua atuação no caso da ação penal em 155 a ação em que era réu o clésão entendendo também que ele está falando do crime de responsabilidade da ação do crime de responsabilidade lembrando a você que nós conseguimos voto suficiente para CPI da questão do abuso da autoridade então as coisas vão juntos você vê que as coisas começam a encaixar uma coisa com a outra por isso que eu sempre falei para você tudo é importante você não pode ah Fábio isso não vai dar em nada não é que não vai dar em nada talvez não dê naquele resultado que você queira mas aquilo ali vai contando vai contando para algo que vai dar em alguma coisa no futuro então vocês têm que entender isso e não podemos só por pensar que não vai dar em nada nunca tentar nada nunca tentar fazer nada essa é uma diferença que a gente tem que entender vamos lá e farei tudo isso ao lado da viúva e das duas filhas eu vi que tem gente perguntando aqui quem vai julgar né essa ação em primeiro lugar essa ação vai existir se a procuradora-geral da república fizer a denúncia ela tem que fazer a denúncia porque esta é uma ação então vamos lá primeiro ele entregou a queixa crime a PGR tudo detalhado com todos os crimes com muita base no conhecimento jurídico dele PGR tem que pegar todos esses documentos ver se ali tem indícios fortes que realmente pode ser um crime para que isso venha a ser levado à frente ah Fábio eu não acredito que ela vai aceitar ou acredito que ela vai aceitar isso aí quem somos nós para saber o que vai acontecer mas ele está fazendo o papel dele que é levar isso aí para a PGR com base na lei com base em tudo que ele está colocando aí vamos ver como vai ser a ação da PGR lembrando para você que nós não temos ainda o cara que foi escolhido pelo Lula então está o caso uma suplente uma substituta digamos assim vamos lá ao público e nas ações penais públicas só o Ministério Público tem legitimidade para fazer a propositura desse tipo de ação mas se ela não o fizer dentro do prazo legal os mesmos termos que eu usei para requerer a Procuradoria Geral da República essa ação eu vou fazer uma ação penal privada porque na omissão do Ministério Público e a Procuradoria Geral da República é o órgão de cúpula do Ministério Público Federal pode-se fazer ação penal privada em substituição estão perguntando quem é que vai julgar quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal afinal de contas aqui aqui é complicado mas eu vou a gente vai analisar juntos eu e você primeiro vamos ver o que o advogado está fazendo falando explicando e depois analisamos juntos então essa aqui foi a primeira parte quando ele falou o que iria fazer e aí ele foi até a Brasília em Brasília participou da sessão pública e ali ele falou mais e aí a gente precisa colocar isso no contexto e depois eu e você vamos debater para você entender o que realmente vai acontecer nesse dia vamos lá eu fiz uma contagem e o ministro Alexandre de Moraes no mínimo no mínimo violou 32 dispositivos 32 o som talvez esteja um pouco muito alto o pavimento está gritando mas aqui ele botou cara ele violou 32 32 coisas olha aí o pavinato pegando número a número de tudo que está acontecendo vamos lá não é um não é dois não é três são 32 ele viola desde dispositivos da lei de introdução as normas do direito brasileiro que estabelecem deveres ao magistrado e que devem ser cumpridos porque ele não está acima da lei ele violou o código de ética da magistratura nacional a lei orgânica da magistratura nacional o código de processo civil que manda dar prioridade na tramitação de processo em quem está em grave estado de saúde agora que prioridade foi dada em um processo em que oito vezes se pediu a liberdade de um réu com estado grave de saúde preexistente ao cárcere preexistente ou seja ele estava proibido pelo artigo 315 do código de processo penal é lixo a lei é lixo ele estava proibido de dar uma prisão preventiva a quem está com estado grave de saúde meus senhores se existe um demônio nesta terra é João de Deus não eu não vou falar outra coisa João de Deus ele fala assim não não vou falar outra coisa que outra coisa você acha que ele se refere vai no comentário e bota ali quem é que seria o outro demônio que ele se refere vai no comentário e coloca ali mas aqui o pavinato ele está fazendo uma coisa sensacional eu já tinha falado para vocês o exemplo desse verme chamado João de Deus eu já tinha dado esse exemplo para você um cara que fez as atrocidades que ele fez um cara que foi preso está respondendo em prisão domiciliar e aí os patriotas tem que ficar na cadeia por exemplo você tem agora eu vi semana passada a esposa de um dos comandantes da PM que está preso ela estava chorando porque o seu marido está com muitos problemas e também pode vir acontecer a mesma coisa com ele essas pessoas deveriam estar soltas soltas elas poderiam estar respondendo ou seja presa em casa uma prisão domiciliar é muito simples isso mas olha o que que essa mesma Suprema Corte fez com o João de Deus e o que que ela faz com os patriotas vamos ver se é a mesma coisa João de Deus já foi condenado exatamente 489 anos e 4 meses de reclusão pessoal ele foi condenado a 480 e poucos anos de reclusão os patriotas nem condenaram foram o patriota que morreu ele nem tinha sido condenado isso que é um absurdo dos absurdos o cara que foi condenado a 400 e tantos anos de prisão ele responderam de acordo com a lei o tiraram da cadeia e o colocaram como uma prisão domiciliar porque é isso que manda a lei já o outro por ser alguém de direita algum patriota ele que não tinha sido ainda julgado ou condenado ele não poderia não deixaram sair depois de muitas vezes os advogados e a própria PGR ter orientado Alexandre de Moraes que isso seria o certo a fazer então esse que é o problema vamos lá eu não botei aqui o crime que o João de Deus cometeu você viu que pulou mas você sabe o que ele fez você fez aqueles negócios com os pequenos uma coisa assim um dos piores dos piores dos piores tipos de crime e mesmo assim ele teve o perdão ele teve a obediência digamos assim da lei e no caso do patriota não o sujeito está condenado a 489 anos e 4 meses e está em prisão domiciliar e está em prisão domiciliar onde é que existe parâmetro na justiça brasileira o que aconteceu com os ministros que criticavam a preventiva chamavam como o Diastófoli fez de pau de arara do século 21 essa foi a expressão que ele usou em 2018 para se referir a preventiva ilegal pau de arara do século 21 e tendo pisoteado várias vezes e eu vou encerrar com este fato deputada se me permite tendo violado 32 dispositivos legais tendo infringido 32 normas do direito nacional a conduta omissiva ou seja o menosprezo o desprezo do ministro Alexandre de Moraes quanto a um pedido de liberdade provisória para uma preventiva que já era ilegal porque não poderia ter sido decretado em razão do 315 em razão do parágrafo único do 316 a conduta omissiva o silêncio o ignorar o menosprezo de Alexandre de Moraes quanto ao pedido avalizado pela Procuradoria Geral da República avalizado a Procuradoria Geral da República não só reconheceu o estado de saúde grave bem como a ilegalidade da preventiva naquele momento ele ignorou violando 32 no mínimo dispositivos legais e com isso com essa conduta omissiva dolosa o ministro Alexandre praticou três crimes o crime de maus tratos na forma qualificada do artigo 136 do Código Penal o crime de abuso de autoridade por prisão preventiva ilegal do artigo 9º da lei de abuso de autoridade que é a 13.869 de 2019 e o crime de tortura que é previsto na lei número 9.455 de 7 de abril de 1997 e o crime de tortura na forma qualificada porque nós temos o resultado morte e majorada porque ele é um agente público o que me fez na data de hoje porque o código de processo assim nos permite também a constituição provocar a procuradora geral da república em exercício a senhora Eliseta Ramos a denunciar o ministro Alexandre Moraes a incorrer a uma pena que pode ir de 10 anos e 11 meses de prisão a 31 anos e 11 meses de prisão muito obrigado é pessoal é muito forte hein pessoal é muito forte tudo isso aí vamos lá Fábio então o que que vai acontecer Fábio o que que vai acontecer vamos lá bater esse papo aqui então o Pavinato que é um jurista entende muito do que ele faz ele botou todas as leis que o Alexandre de Moraes quebrou na opinião dele isso são acusações né nós acreditamos que todos são inocentes até que seja provado culpado então o Alexandre de Moraes é inocente até que seja provado culpado até que ele seja julgado então o que acontece o Pavinato está mostrando tentando mostrar os crimes que supostamente o Alexandre de Moraes cometeu só que tudo isso tem que ser levado a PGR e se aceito pela PGR isso vai para o STF se não aceito pela PGR o Pavinato tem outro caminho que é o caminho que ele vai correr que ele já explicou pra gente no primeiro vídeo ele também tentará fazer isso aí a pergunta aquela que não deixa a gente calar né mas Fábio se a PGR aceitar o pedido o Alexandre de Moraes será julgado pelo próprio STF e aí é muito difícil primeiro que é muito difícil acreditar que PGR vai aceitar essa queixa crime né porque eles são um time e segundo ainda que aceitasse como que nós vamos acreditar que a Suprema Corte irá julgar um deles de maneira justa então você vê que todo o processo é complicadíssimo ai Fábio então não serve de nada não necessariamente não necessariamente todas as coisas que estão acontecendo no momento são precedentes nós precisamos tentar lembrando a você que o próprio Marcel Van Hatten conseguiu as assinaturas para CPI do abuso da autoridade aqui você tem mais abuso da autoridade você vai juntando essas coisas que talvez hoje não tenham resultado mas conforme você vai juntando tudo isso você não sabe como será o amanhã o amanhã pode ser que nós tenhamos números e crimes e condições favoráveis a um impeachment por exemplo eu não acredito que um juiz da Suprema Corte irá ser julgado ou condenado sendo um juiz eu acho que o processo para que isso aconteça era um processo de impeachment uma vez o ministro impeachment ele se torna um cidadão comum e aí ele é julgado pelos crimes cometidos quanto quando era juiz eu acho que essa é a única maneira de conseguir criminalizar um juiz da Suprema Corte é tirá-lo primeiro da Suprema Corte através de um pedido de impeachment se o tal cometer o crime for provado isso uma vez fora aí você vai numa questão criminal e que tem um julgamento para ver se se encontra culpado ele será preso condenado etc e tal se for encontrado inocente continua a vida a vida continua mas ele não é mais um ministro da Suprema Corte então galera eu acho que é muito forte eu acho que é muito importante é algo que nunca foi feito o Pavinato mostrou muita coragem mostrou muita determinação também nós vimos o Sebastião Coelho mostra muita coragem então nós estamos vendo muitas pessoas de coragem tentando fazer e aquela coisa que eu sempre digo pra você é o processo normal o Pavinato está usando a Constituição para tentar resolver esses problemas são tudo dentro da lei tudo direitinho vamos ver o que vai acontecer tá bom galera Deus abençoe todos vocês meu nome é Fábio do canal Vida Gringa não esqueça de dar o seu joinha e se você ainda não ajudou em dezembro tá aí vidagringapixgmail.com dá a sua ajuda aí ajuda a vaquinha em dezembro tá bom tchau tchau eu vejo vocês amanhã amanhã não vejo vocês no próximo vídeo vou ver se eu faço um vídeo talvez lá para as 15 horas você está fazendo para as 15 e um para as 20 horas tá bom Deus abençoe a todos vejo vocês depois tchau tchau galera tchau 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 A CIDADE NO BRASIL